Novena a São José Oração inicial Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Deus e Senhor meu, Uno e Trino Pai, Filho e Espírito Santo Creio que estou em Vossa soberana presença agora Quando pretendo consagrar a São José esta novena Adoro-vos com todo o meu coração Porque sois infinitamente bom e digno de ser amado Sobre todas as coisas Adoro-vos com toda a intensidade de que sou capaz E arrependo-me dos muitos pecados que fiz contra Vossa Divina Majestade Quero nesta novena aprender as virtudes Que com tanta perfeição praticou o glorioso Patriarca São José E alcançar por sua intercessão as graças que tanto preciso Senhor, quem sou eu para me atrever a comparecer diante de Vossa presença? Conheço a deficiência de meus méritos e a multidão de meus pecados Pelos quais não mereço ser ouvido em minhas orações Mas o que não mereço merece o Pai, nutricio de Jesus O que não posso, ele pode Venho, portanto, com toda confiança implorar a divina clemência Não fiada em minha fraqueza, mas no poder e valimento de São José Amém Segundo dia Que felicidade a Vossa, meu glorioso Protetor Ser desescolhido milagrosamente para esposo da Imaculada Maria Alegro-me convosco pela satisfação imensa que experimentaste naquele dia feliz Quando associaste vossa sorte à da Mãe de Jesus Cristo Que admiração vos teriam os santos anjos Por seres o sustentáculo da Mãe do Verbo encarnado E por esse mesmo motivo também Protetor do Filho de Deus Uno meus louvores aos que nesse dia vos dariam os anjos do céu E de todo o meu coração vos felicito por vos ter sido dada de presente à Rainha dos Anjos E pelo zelo que se dedicou ao vosso serviço Que transbordante felicidade Que maravilha terdes por companheira aquela que trouxe o Filho de Deus em seu seio sagrado Que felicidade terdes para vosso consolo nas penas A consoladora dos afetos Para a conselheira nas dificuldades A sapientíssima Mãe de Jesus Cristo E para modelo nas virtudes Aquela que é o espelho sem mancha A majestade divina e a imagem da bondade de Deus Por esse favor e felicidade tão grandes Peço-vos poderosíssimo São José A amizade e a graça de Deus A proteção e o amparo constante de Maria Santíssima Amém Oração final Oremos Lembrai-vos Ó puríssimo Esposo da Virgem Maria Ó meu doce Protetor São José Que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse enfocado vossa proteção Implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado Com grande confiança venho a vossa presença Recomendar-me fervorosamente a vós Não desprezeis as minhas súplicas Ó Pai adotivo do Redentor Mas dignai-vos acolhê-la piadosamente Assim seja José, filho de Davi Não temas receber Maria, vossa esposa Santíssima Em vossa companhia Porque o que ela leva em sua puríssima entranhas É obra do Espírito Santo Rogai por nós, José Santíssimo Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Ó Jesus Que por uma inefável providência Dignaste-vos Escolher o bem-aventurado Esposo de vossa Mãe Santíssima Concedei-nos que aquele mesmo que veneramos como protetor Bereçamos tê-lo no céu por intercessor Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém Amém Pede-se agora a graça que necessita Para melhor alcançar as graças pedidas Rezaremos sete Pai nossos Sete Ave Maria e sete glórias ao Pai Em honra das alegrias e dores do glorioso Patriarca Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a nós o vosso reino Amém 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 Obrigado.